Vamos lá, gente, trazendo pesquisa diretamente da cidade de Buritibravo. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa que mostra o favoritismo da atual prefeita Luciana Leocádio lá no município de Buritibravo, Maranhão. Desta vez, o levantamento foi realizado pela Alpinar, Instituto de Pesquisa, entre os dias 23 e 24 de setembro. Foram entrevistados 400 eleitores com margem de erro de 4,9% e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número MA-01622-2024. Vamos lá, no cenário espontâneo, onde a pessoa que está perguntando não fala o nome dos candidatos. Os eleitores responderam a quem pretende votar sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados. Aqui, a Luciana Leocádio lidera com 54,25% das intenções de voto, enquanto seu principal adversário, Cid Costa, aparece com 38,50%. Um total de 3,25% dos entrevistados ainda não sabem ou não opinaram e 4% dizem que vão votar em branco ou nulo. No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados, a prefeita Luciana Leocádio aparece aí com 55,75%, enquanto Cid Costa chega a 39,25%. Aqueles que afirmaram que vão votar em branco ou nenhum dos candidatos somam 3,25% e 1,75% não sabem ou não opinaram. Tem também aqui a parte da rejeição. A rejeição aparece aqui, o Cid Costa, em primeiro, com 51,25% de rejeição, enquanto a Luciana Leocádio aparece com 37,75%. Essa aqui é a parte da rejeição e aqui não rejeita ninguém, 8%, né? Não sabem ou não responderam, 3%. São os dados aí dessa pesquisa que foi divulgada hoje lá no município de Buritibravo que mostra, então, a segunda pesquisa, Opiná, Instituto de Pesquisa, mostra o favoritismo da atual prefeita Luciana Leocádio que está indo para a sua reeleição. E, segundo a pesquisa, ela pode ser reeleita agora no próximo domingo. A Luciana Leocádio lá de Buritibravo liderando pesquisa aí de intenções de voto. Muito bem, essa é mais uma pesquisa que a gente traz para vocês aí. Pesquisa essa, a gente já chegando aqui também na reta final das eleições 2024. Curta, comenta, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que ajuda muito aqui a gente. Tem também o nosso site www.marcojuniobr.com para você ficar antenado de tudo o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra a qualquer momento trazendo outros vídeos aqui nas nossas redes sociais. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!